Três Lagoas encerrou 2022 com uma frota de pouco mais de 94 mil veículos, a terceira maior do estado, o que faz com que muitos acidentes e infrações sejam registradas na cidade. Em 2022, o Departamento Estadual de Trânsito, Detran MS, emplacou 1.238 novos veículos em Três Lagoas. Em 2021, foram 1.636 veículos emplacados. A frota em Três Lagoas chegou a 94.174 veículos, a terceira maior de Mato Grosso do Sul, ficando atrás apenas da capital, Campo Grande, e Dourados. O número de veículos reflete na quantidade de habitantes por município. Três Lagoas é a terceira cidade mais populosa do estado, ficando atrás também da capital e Dourados em número de moradores. Mas transitar pelas ruas da cidade com tantos veículos requer muita atenção e cuidado. E nem sempre os motoristas respeitam a sinalização. O resultado são inúmeros acidentes registrados no município. No ano passado, foram mais de 200 acidentes registrados pela polícia, sem contar os que nem acabam virando estatísticas porque não houve registro. A polícia militar, por exemplo, só comparece nos acidentes quando tem vítimas. Em outras situações, os envolvidos fazem acordo. Quando não, por pendências no veículo ou documento, acabam deixando o registro de lado. Segundo o subcomandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, Major Rogeliano, se comparado a outras cidades, o trânsito no município é até tranquilo, mas oscila cada mês. O trânsito de Três Lagoas ainda é tranquilo à vista de grandes centros urbanos, como nós temos aqui no estado Campo Grande e Dourados. Infelizmente, nós tivemos algumas oscilações, algumas oscilações no decorrer do ano, aumentando e diminuindo dependendo do mês e dependendo da situação. E essas oscilações se dão mais em virtude de consumo de bebida alcoólica, períodos festivos, mesmo com toda a orientação e campanhas nacionais, inclusive, que se faz quanto ao consumo de álcool e volante, uma combinação que não dá certo. Mesmo assim, nós temos visto cidadãos que têm se proposto a realizar esse somatório e ocasiona acidentes de trânsito. O nosso perímetro urbano aqui, nós temos também aqui em Três Lagoas, ele é cruzado, ele é alcançado por uma BR, nosso perímetro urbano, e nesse perímetro, onde nós temos ali a Avenida Ranufo, nós notamos também alguns acidentes, um aumento de acidentes, mais que tivemos apenas danos materiais, devido ao aumento do fluxo de veículos, inclusive de veículos de grande porte. Esse aumento também interferiu um pouco nos dados quanto a acidentes de trânsito. No D+, nós temos notado uma constante, certo? Aqui, quanto a vítimas de acidentes de trânsito, quase não tivemos registros significativos nesse sentido, mas foi a questão de dano material mesmo. Dados do Departamento Municipal de Trânsito apontam que a maioria dos acidentes registrados em Três Lagoas envolve motocicletas. Os motociclistas são os que mais cometem infrações de trânsito na cidade. De acordo com o diretor do Departamento de Trânsito, Flávio Tomé, Três Lagoas é uma cidade que dispõe de boa sinalização, e a maioria dos acidentes, de acordo com ele, ocorre por imprudência dos motoristas. Três Lagoas está bem sinalizada hoje, tá? A gente sabe que tem algumas deficiências, outros locais que estão passando por recapeamento, que ainda não está com a sinalização. O caso do Bela Vista ali, Ipacaraí, conforme a empresa está executando, ela foi contratada sem sinalização, então a prefeitura que está fazendo, então conforme vai executando, elas vão fazendo, mas eles ficam alguns dias sem, mas a gente tem procurado sempre fazer o mais rápido possível, tá? A cidade cresceu muito, a área pavimentada cresceu muito, e a gente tem tentado colocar o que dá. Perfeito não está? Não, não está, mas nós estamos tentando buscar o máximo possível. Recentemente, a prefeitura instalou semáforos no cruzamento das avenidas Elois Chaves com a Baldomero Leituga e da Baldomero com a Filinto Miller. Também estão previstos semáforos na avenida Rosário Congro com a avenida Padre João Tomes e outro na entrada do bairro Vila Piloto na avenida Ponta Porã. Segundo o diretor de trânsito, apesar de alguns questionamentos de que são muitos semáforos na cidade, essa sinalização se faz necessária para controlar o fluxo de veículos. Da forma que nós estamos instalando agora, a maioria sendo em dois tempos, eu acredito que ele racionaliza muito o trânsito, tá? No caso ali, igual da Baldomero com a Filinto Miller. Depois que o shopping surgiu ali, apareceu, aquele novo loteamento, aqueles condomínios fechados, a gente percebe que o movimento da Filinto Miller aumentou muito e a velocidade nesse trecho aumentou demais. E quando o prefeito pavimentou a Baldomero-Leituga, esse trecho longo que está agora, também aumentou muito o trânsito nela. Então, ele vai servir para dar vez que quem está na Baldomero-Leituga poder acessar a Filinto Miller e como também uma forma de a gente reduzir um pouco a velocidade de quem está na Filinto Miller.